Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro filiou-se oficialmente ao PL, em cerimônia realizada em Brasília, Distrito Federal. Durante seu discurso, o chefe do Executivo deu uma definição das eleições de 2022. Abre aspas, o nosso inimigo não é externo, é interno. Não é luta da esquerda contra a direita, é luta do bem contra o mal. Bolsonaro também falou sobre as pesquisas de intenção de voto, que constantemente apontam o ex-presidente Lula como favorito na corrida presidencial. Abre aspas, uma pesquisa mentirosa publicada mil vezes não fará o presidente da república. Então pessoal, nesse evento ainda teve a participação do ex-piloto Nelson Piquet e o jogador de vôlei Maurício Souza, entre outras autoridades. Então galera, que Deus possa ajudar o presidente para que ele seja reeleito.